Hare Krishna! Eu sou Ratna Prabha e vou aqui falar um pouquinho dos meus estudos de aromaterapia. Esse vídeo aqui vai estar também numa playlist, eu já falei, já tem alguns poucos vídeos de aromaterapia. Esse aqui está simbolizando o cenário de aromaterapia, mas como estamos no Saturno Muti, então eu dei uma mesclada dos dois cenários aqui para ficar dialogando com os dois e aos poucos eu vou colocando mais coisas lá de aromaterapia. Eu comecei a estudar no final do ano passado com o curso módulo 3 da Shunya Ayurveda, que eu fiz um estudo de aromaterapia e os chakras. Esse conteúdo está no curso e está disponível também nos nossos retiros, que eu faço vivências de aromaterapia e chakras. Já tenho alguns vídeos sobre os meus conceitos de aromaterapia, coisas bem básicas. E agora o primeiro que eu estou falando mais dos olhos em si, que vai ser aqui relacionado com as bavas, que são as casas, que o Thiago escorreu todos esses dias aí. Vou dar uma brincadeira também, já que estamos na astrologia, vou dar uma brincadeira também sobre os signos e os astros. Tudo que eu estou falando aqui nada é falar, nossa, ela falou isso, mas o pessoal falou aquilo. Eu já dei o Google, para quem estudou aromaterapia, deu o Google, se sente mais perdida do que achava, porque cada aromaterapeuta tem uma linha de raciocínio e recompensa. A astrologia em si já é uma coisa que tem várias linhas, aromaterapia também é uma coisa que tem várias linhas e aí quando juntou os dois, muito pouco batia e aí eu resolvi eu seguir a minha linha baseada também no Ayurveda, que também faz parte da minha linha de raciocínio. Então a escolha de alguns olhos também foi motivado por princípios de Ayurveda. Para não ficar uma coisa muito difícil, eu pré-selecionei 12 essências fáceis, tá? Mas poderiam ser várias outras. Eu que quis diminuir o escopo e brincar com essas 12 entre as situações, porque que é mais ou menos a quantidade, assim, quem pratica aromaterapia, assim, mais ou menos deve ter uns 3, 4 em casa, quem estuda um pouquinho mais deve ter por volta de 10, quem estuda mesmo, tem lá para 40, que é mais ou menos o que tem aqui, mais ou menos, que eu ainda não estou nem vivenciando. Isso é outra coisa, para quem quer trabalhar com aromaterapia, seja vinculado com Ayurveda, com autoconhecimento, com espiritualidade, ou até mesmo clinicamente, é legal vocês vivenciarem as essências. Outra coisa sobre o meu estudo é, além dessa coisa vivencial e de pensar, né, a dinâmica bioenergética, o Ayurveda, os chakras, eu ainda não cheguei no nível de ler artigos científicos, tá? Então, não sei muito bem que se é o mentol, o cetanol, o etanol, esses nomes, assim, então, não vou falar sobre isso e desculpa. Queria dizer que tanto nesse vídeo quanto nos próximos, os aromaterapia que já tiveram alguma experiência sobre o assunto, quiser compartilhar, mas eu penso diferente por causa disso aqui, assim, eu vou ser muito grato também, se vocês puderem, quiserem compartilhar com os seus estudos comigo, certo? Então, vamos lá, aos 12 essências. Lavanda, lavanda tá todo mundo, é o queridinho, aqui ele tá escolhido, isso é um motivo, assim, também, porque eu não vou falar de questões, ah, clinicamente, é pra isso e se aquilo, eu vou explicar os motivos que eu escolhi relacionados à astrologia, tô dando uma fechadinha nas possibilidades. Eu escolhi ele porque ele é antidepressivo, sedativo e anafrodisíaco. O outro eu coloquei ácido. Anafrodisíaco é o contrário de afrodisíaco, ok? E afrodisíaco, né? Afrodisíaco tem a ver com prazer dos sentidos, a busca pelo prazer dos sentidos, afrodisíaco também pode ter a ver com criatividade. Aí, aqui, um outro que eu escrevi, eu vou escrever ácidos, que é o grupo dos ácidos. Dentro do grupo dos ácidos, tem toda uma variedade, e aí vem uma outra coisa importante desse primeiro vídeo introdutório, é, isso aqui é uma linha de raciocínio, certo? Seja você que não conhece muito bem a aromaterapia e quer fazer, você pode experimentar, mas com cuidado, ok? Ou você procura um aromaterapeuta, se quiser vir conversar comigo, é, eu também tô começando a fazer atendimento de Dioti no projeto de clínica social, né? Isso com a Ayurveda já tava rolando, e do Dioti tá começando agora, né? Dioti eu comecei a estudar mais tarde, tô, tá fluindo, o Thiago tá me ajudando bastante agora no começo, além dos estudos. É, a nossa clínica social é daquela esquema lá, as trocas são contribuições, são doações, no sentido que você faz uma doação de acordo com o que você tem nesse momento, não julgando nosso trabalho, e eu aceito de coração mesmo. Então, quem sentir que precisa de uma orientação mais específica, entre em contato. Então, por isso que eu tô falando aqui, por causa dos ácidos, tem vários graus de ácido, tem ácido doce, ácido ácido, ácido amargo, ácido doíso, ácido daquilo. Tô colocando aqui ácido só pra ter a ideia do que ele faz. Que qual é a questão do ácido? Ele gera circulação, ele aumenta a circulação do sistema periférico, principalmente. E ele também tem, por estar circulando, ele gera proteção, né? Por estar, esse sistema periférico tá com bastante circulação, ele aumenta a nossa proteção. O terceiro é olíbano, ou frankenscience, frankenscience, frankenstein, como que é? Frankenscience, olíbano. O olíbano é uma variação dessa essência verdadeira, que chama frankensense. Ele tá aqui, principalmente, por causa da conotação dele com meditação. Ele também ajuda o sistema respiratório, imunológico, urinário. Ainda vou fazer essas outras questões dos óleos essenciais e metabolismo, óleo essencial e vata pitcafa. Tá tudo assim na minha cabeça pra fazer, mas não é hoje isso. Alecrim, ele é penetrante, ele tem aquela coisa meio parecida com mentol. E também tem a ver com o sistema circulatório, só que é um sistema circulatório mais o sistema nervoso, e não o periférico, que é o dos ácidos. Peguei aqui uma coisa, orégano, tomilho, coloquei os dois, que é um negócio amargo e picante. Isso vem um pouco do Ayurveda, porque o amargo e picante desobstrui canais. Então, ele tá aqui meio que tira obstáculos, abre caminhos. Manjericão, tá pra questão, ele é ótimo pra fadiga mental, inflamação muscular, sistema respiratório, estômago, né? T3, ele cabe aqui também naquele contexto amargo e picante, mas ele tem ação, ele tem ação, né? Porque é amargo e picante, mas ele também tem a coisa do protestão, porque ele atua na pele, né? Ele tem uma famosa ação na pele. Jasmine, ele aumenta... Jasmine aumenta a confiança, diminui depressão. Ele tem um pouco também de relação contra ação muscular. Pode ser que algum lugar ali apareça, por causa dessa outra característica. O sândalo, que é perfumado, é a coisa mais perfumada que tem. Ele também tem a ver com pele, com contato. Então, ele tem essa coisa do aroma elevado. E ele cura tosses difíceis, doenças difíceis. Então, ele é uma... Ele, tipo... Ele tira obstáculo, mas não é que nem o picante amargo. Ele tira obstáculo porque ele vai por cima, assim, né? Ele é um outro modo de passar obstáculos. O gerânio, ele é feminino. Ele regula o sistema de águas, traumas. Tem a ver com energia venus. Aí tem um outro aqui. Noz moscada e canela, que eu coloquei os dois juntos. Porque eles atuam... Eles estão aqui porque eles atuam no sistema nervoso. Mas, às vezes, se você vai usar noz moscada ou canela, depende de quem. Pra quem? Por quê? Porque a noz moscada, ela é bem mais sedativa que a canela. Ela tem até que ser usada com... Ela tá aqui nas observações de cuidado. Ela é pouca quantidade. Mas a canela tem essa coisa do sistema nervoso. Só que ela é mais tranquilinha. Então, dependendo da pessoa. Se a pessoa é muito agitada, dá pra tocar noz moscada. Mas, se ela tem um pouquinho de cafa, um pouco de letargia, é melhor trabalhar com a canela. Mas, ambos são oleosos em essência e isso é bom pro sistema nervoso. Piper Maint é o último. Tem também aquele elemento mentol. Tá aqui, principalmente, por limpar pensamentos. Deixar os pensamentos organizados. Aí, aqui, observações. Sempre antes de usar um óleo essencial, dá um Google e encontra indicações. Desses que eu falei aqui, o alecrim é contraindicado para epilepsia. O Piper Maint. Essas coisas do metol e homeopatia não cola bem. Não pode ser usado muito o Piper Maint. Fala que dá um barato. A pessoa fica meio doidinha. A noz moscada, eu falei que é pequena quantidade. Ele é um narcótico. Sempre que você lê sobre noz moscada, fala que você pode matar uma pessoa. Se você usar toda aquela bolotinha da noz moscada, você pode matar a pessoa. O ácido, cuidado com a pele ao sol. E tem a questão dos óleos essenciais e gestação, que tem que ser feito com muito cuidado. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar das barbas, esses óleos, como que eu encaixei esses óleos nas casas. E o outro, e o outro, e o outro. Tem mais três por aí. Até amanhã, para quem está aqui acompanhando nossos vídeos diários. Ou vão para o próximo aí na playlist. A playlist vai ficar aí embaixo. Vai ficar também a playlist de aromaterapia, para quem quiser pegar os primeiros. Ou, dependendo de quando você está pegando essa playlist, os futuros também. E daqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri